Vaza! Cansamos da sua bagunça! E você também não ajuda em nada aqui! Você tá banida! Por favor, CatNerp! Não foi de propósito! Foi só um erro! Eu prometo que eu vou mudar! Ai! Não seja tão dramático! Ufa! Ai! Ainda bem! Já esqueceu das coisas que você fez? Esse dia você tava andando tranquilo na minha e do nada, cabum! Escorreguei! Ai! O chão tá muito escorregadinho! Eu não consigo ficar em pé! Ai! Ah, que cheiro estranho! Que que é isso? Tita! E você me deixa sem meu almoço! Caraca, que fome! Eu vou comer meu sandubão de bagel e... Ah! Cadê meu sandubão de bagel? Delícia! Queria que a gente teria um paladar tão bom! Delicioso! Meu sanduíche! Ah! Oi, amiga! Não se preocupe! Vou comprar um vegetariano pra você! Será que o resto da sua família tem esse mesmo gosto? Não, meu primo Henrique! Ai, Crafty, você me paga! E você fez muito mais além de roubar comida! Você errou igual um urso! O que foi isso? Ai, nada! É só o vento! Ai! Eu preciso acordar cedo amanhã! É melhor ser algo importante! Ai! Minha cabeça! Ai, me deixa dormir! Ai, eu vou deixar você dormir! Pra sempre! Eu cansei de você! E como eu sou o líder, você tá fora daqui! O que eu vou fazer? Eu não posso voltar pra rua pessoal! Por favor, abram lá! Não façam isso! Ai, eu odeio drogões! Eu devia ter guardado dinheiro pra me mudar! Por que isso tá acontecendo? O que uma jovem como você tá fazendo aqui? Eu sou o Crafty Boy! Vê se não se apaixona, hein? Crafty Boy? Você parece um príncipe! Um príncipe encantado! É! Eu uso produtos Ivone! Tem um cheiro ótimo! Vem, querida! Eu vou te levar pra um lugar maravilhoso! Tá afim? Ai, meu Deus! Sim, eu quero! Meu sonho se tornou realidade! Um relacionamento! Eu nem acredito! Eu vou morar com você! Ai, que lindo! Caiu na minha! Pronto! Muito bem! Eu tô pronta, meu amor! Papo! E aí, minha gatinha? Olha só, esqueci de te apresentar! Esse aqui é meu filho, o bebê Crepe! O quê? Um filho? Não viu, mamãe! Bem, não! Mas ainda podemos brincar! Ele é tão fofinho! Bem pequenininho! Boa, Pivete! Ensina quem manda! Ela vem na cara dela, pai! Ela vai ser minha pequena! Eu adorava pintar na escola! Com esse quadro, a nossa casa vai parecer uma galeria de arte! Hã? Amor, o que foi? Pô, tomou ortão de fome! Vai lá pegar comida pra gente! Mas eu tô ocupada agora! Olha, eu quis... Ah, já falei que é pra pegar o rango! Tá bom, meu amor! Eu não quis te aborrecer! Não é tão ruim cozinhar com música! Talvez um dia seja uma grande chefe! Ai, 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 meu chife! Ah, sopa! Ah, o bebê! Não, 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 não! Eu preciso ajudar ele! Ai, 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 mas como? Ai, meu Deus! Tá de boa! Ah, bebê Kraft! Cuidado! A sopa tá muito quente! Sai daí! Senão, seu pai vai me expulsar! Ai, meu Deus! A sopa, aonde? Eu vou te salvar, bebê! Meu avião! O quê? Ai, bem a tempo! Tá doendo muito! Mas ele tá bem! Bom, pelo menos ainda tem comida! Bebê? Você quebrou meu avião, babaca! Ai, me desculpa, docinho! Tudo bem? Meu pai tá certo! Você é inútil! Ah, não! Ai! Eu não sei quanto eu posso suportar isso! Olha a cara dela! Ainda tô com sede! Amor, eu fiz o seu prato favorito! Patata com galinha! Caraca, Menor! Que isso! Mandou bemzão, hein? Hum, vou amassar! De nada! Ai, tá quente! Ai, molho de frango? É, o da minha ex era melhor! Você não acha que é hora do meu prêmio? Ah! Sim! Um beijo! Um pano de chão novinho! O sonho de toda mulher é limpar a casa! Então pode começar! Ah! O sonho de toda mulher? Você é um idiota! Eu tô fora daqui, entendeu? Ué, Kraft! Eu prefiro viver em uma caixa cheia de rato! Você não pode ir embora! Eu vou embora! Me esquece! O que tem de errado com ela? Ah, e essa inútil! Eu não vou deixar ela ir tão fácil assim, não! E aquele imbecil! Tu não vai a lugar nenhum! Uma mulher igual você só tem direito a um lugar! A minha cozinha! E você vai por bem ou por mal! Você cuspiu em mim? Tu vai apagar! Tu vai ver o que é bom pra tosse! Você vai voltar comigo, querendo ou não! Se acalma, a gente pode falar sobre isso! Tarde demais! Que tipo de homem eu seria se não te desse uma lição? Cat-Nap! Ninguém vai escutar seu choro! Eu devia ter sido uma amiga melhor! Vou te deixar careca! Te desculpa! O quê? Tu quer o quê, hein? Quem bate em uma mulher é um completo covarde! Cat-Nap! Você me defendeu! Obrigada! Mas por quê? Então, eu queria falar com você! A gente tava com saudade, Kraft! É verdade! Eu pensei que a minha vida sem você ia melhorar! Os quadros da Kraft! Eu sinto falta da arte dela! Você sabe como alegrar os outros! Terminei, amigão! Tá bonitão, Cat-Nap! Parece até um personagem de Jojo! Esse sou eu? Caramba, eu tô tão bonito! Ver as coisas assim é muito triste! Não tem ninguém pra consertar meus ossos! Não diga isso! Eu posso te ajudar! Ver você consertando as coisas era mágico! Uma nova obra de arte! Nossa, que da hora! Ele tá certo! Você sempre me ajudou com a minha autoestima! Eu sou horrível! Para com isso! Você só precisa se embelezar! Que linda! Olha só! Uau! Eu tô gatíssima! Eu tô uma diva! O que a gente tá tentando dizer é... Volta pra gente, por favor! Amigos, minha resposta é... Sério? Obrigado! Nós te amamos, Crash! Essa live de todo mundo! Não tão rápido! O quê? Vocês só me dão dor de cabeça! Saiam da minha propriedade agora! Mas você nunca aprende, não é? Parece que eu vou ter que te ensinar! Meu amigo, vamos conversar? Pode ser? Não? Tá bom, bebê! Agora você tem que bater o mais forte que puder! Acredita em mim! Ele vai fazer isso bem! Não, filho! Sou eu! Sou eu! Sou eu! Ele é uma vinheta melhor do que o marido! Ai, a vida de solteiro é difícil! Eu me sinto tão só! Eu até que sou legal, né? Ai! Valeu, aviãozinho! Vai ser alto, papai! Eu sou a gata mais feliz do mundo! Eu amo minha família! Eu tenho tanta sorte! O que eu quero! Eu sou a gata mais gelada! E o que tem de lado comigo? Uau, um palácio! É o castelo mais lindo do mundo! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Isso é! Tem filhos! Nós somos três! Nós te amamos! Você é melhor coisa que aconteceu! Você é melhor coisa que aconteceu! Por que você não acontece comigo? Oi, mocinha! Eu ouvi você falando e eu acho que eu sou o cara perfeito pra você! Eu tô doida pra casar! Mas a gente precisa de um bebê, né? Eu sabia que você ia dizer isso! Eu recebi ele hoje da cegonha! É isso aí! Eu pedi pra ele vir com a sua cor! Agora vem a melhor parte! Na sua frente estão seus sonhos se tornando realidade! Pronto? Um palácio! Tandã! Que pelo que é! Surpresa! Obviamente é a nossa casa! Dois andares! Uma garagem pra dois carros! Um telhado luxuoso! Um castelo suburbano de primeira! Espera! Isso não é uma casa! É um lixo! Não chora! Olha, com nosso amor a gente... Não vá! Martelo? Madeira? Já sei! Amor! O que você quer? Vou reformar a nossa casa! Eu roubei as ferramentas do Dog Day e eu posso construir com tudo que ele tem! Até mesmo ele for! Essa casa seria fantástica! Tem até a piscina! Eu te amo muito, muito! Que bom que gostou! Bora trabalhar! Quem disse que construir é difícil? É mamão com açúcar! Eu acho que valeu a pena! Pernã! Uau, essa é a casa dos seus dois! É que eu tomei o sem grana agora, amor! É que eu tomei o sem grana agora, amor! É a família do desastre! Esperem! Não chorem! Eu não adianta me adianta! Eu quero dizer que... Eu quero dizer que... Eu nunca tenho que ver isso! Eu odeio a minha vida! Querida, o catnap tá certo! Eu sou um desastre e nosso filho também, mas... O importante é o amor! Na casa não é nada sem uma família! Verdade! Família! Ai, me desculpa! A família do desastre é o amor! Me pega se puder! Eu tenho um pouquinho! Eu tenho um pouquinho! Isso! Vou usar as máquinas da empresa Forne pra criar as ferramentas necessárias pra concluir o meu plano! Quando eu tiver uma boneca voodoo de cada um dos Smiling Creators, vai ser incrível! Ah, catnap? Desculpa, tá tudo bem aí? Hã? O quê? Sim, tá tudo bem! Não se preocupa! E o que você tem aí atrás? Eu posso ver? É um presente pra mim? Ai, eu posso esperar pra ver! Não, é sério! Isso não é da sua conta! Ah, você fez uma boneca pra mim? Ah, que da hora! Não é o que parece! Aham, sei! Essa boneca é minha! Isso foi rude, cara! Qual é? Essa bonequinha aqui vai trazer seu fim! Meu fim? Essa foi boa! Ah, é? Vê se vou ser ridisso aqui! Ai, ai! Eu quero que falhe essa sua boneca! Eu te avisei! Como você usa fazer isso, seu babaca? Continua assim, eu gui dei! Você nem consegue me tocar! Ai, ai! Ai, mas como assim? Eu te avisei! Mas, Ketinep, por que você tá fazendo isso? Quer dizer então que você sempre me adiou? Ai, eu pensei que a DJ era amigo! Espera! Tô rosgando! Para com isso! Ketinep! E não monte o gato caçou o cão! Bons sonhos! Oi, Ketinep! Espero que você venha em seu pintu, seu traidor! E eu vou contar pra todo mundo! Ah, vai! E eu não tenho certeza disso! Por que não fecha a madraca, Bob? Mas, 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 mas o que é isso? Eu quero que alguém te ajudar! Ketinep! Nenhum de vocês pode escapar do vestido que tá na palma das minhas mãos! Finalmente eu vou poder acabar com aqueles sorrisos! Toda vez mais alto! Posso fazer isso o dia todo! Pela menos esse é o corpo! É a minha vez! Vamos dar um pouco de emoção pra esses furos! Aproveite, Robby! Ai, infinito e além! Ai, o que tá acontecendo? Robby, cuidado na queda! Ai, meu Deus! Eu não sei o que fazer! Não, Robby! Você disse que era a sua vez, não é? Que tal pular sem a visão? Algo muito ruim tá acontecendo! Ai, meu olho! Não consigo ver nada! Socorro! Bora acabar com isso! Não tô entendendo nada! Não aguento mais isso! Faz parada! Ai, alguém nos ajuda! E aí, rapaziada? Ah, o que é isso? Ah, o que tá rolando? Robby, Kikin, tem um assassino por aqui! Olha só, que inteligente! Não! Eu não quero ser o Dumbo! Pesare ele! Isso é loucura! E olha que ainda nem terminei! Tô confuso! Alguém me ajuda! Tô quase acabando! Ai, eu amo essa música! Ela tá distraída! Não consegue nem me ouvir! Mais uma vovácea! Que beleza! Ninguém pode escapar da minha maldição voodoo! Ninguém! Ai, que tédio! Vamos fazer algo emocionante! Isso! Toma essa, filão idiota! Que divertido! Pera aí! É o que eu acho que é? Ai, meu peito! Você tá acabando eu comendo! Para com isso que eu assisti! Toma isso! Você tá me matando! Para com isso logo! Eu não quero ser o mesmo sentido dos outros! Essa música me dá muita alegria, infelicidade e vontade de destruir! Crabby, você tem que me ouvir! Meu rabo! Olha o que você tá fazendo! Eu tava me perguntando! Até onde meu lápis perfura! Como vou costurar meu rabo de volta agora? Ai, caramba! Será que isso é o karma? Você não vai machucar meus amigos! Que relaxante! Acho que pra mim já deu! Que canseira! Eu vou parar o fogo com fogo! Pera aí! Não literalmente! Como é que é você, meu? E no final, o vilão foi queimado vivo! Fala logo com isso! Já era! Não tem como sobreviver a ela! O que foi isso? Galera! Deve ter sido o vento! Espera aí! Eles fizeram uma bonequinha minha! Que fofinha! Por que ninguém me ama? Eu tô tão solitária! Ai, olha! Eu tô tão feia! É por isso que ninguém me ama! Eu era tão linda! Ai, eu só quero amar! Eu acho que eu posso ajudar! Ai, para de chorar! Você é linda! Olha! O que eu acho? Ai, eu tô tão feia! Espera! Não, não, não! Ai, não me toca! Não, espera! Por favor! Não me deixa sozinha! Ninguém gosta de mim porque eu sou feia! Ah, até os animais eu tô sem esperança! Eu vou te pegar! Ah, menino sapéica! Você é mais rápido que eu! Ai, maravilhoso! Não tô fofo! Vai lá pegar, pilhão! Tá, vou pegar! Ah, eles crescem tão rápido! Papai, pode pegar! Ai, que dor! Noche! Eu queria brincar! Não, por favor! Você tá me assustando! Ai, droga! Eu tenho um ruim! Para! Para de chorar! O que tá acontecendo aqui? Aí, fica longe! Eu não entendi isso! Calma! Eu só queria brincar! Você não tá brincando! Você tá assustando meu filho! Mas eu não fiz nada, eu juro! Que vergonha! Ai, não é justo! Por que eu tenho que ser feia? Quando alguém vai me amar por quem eu sou? Espera! Eu... Ué? Peraí! Eu nunca imaginei nascer de um soco! Impossível! Peraí, por que essa cara? Meu Deus! Ele é um delight bonitão! E não olha pra mim! Eu vou te assustar! Para! Você tá de brincadeira? Olha pra você! Sim! Eu sei! Sabe de uma coisa? Você é a pessoa mais linda que eu já vi! Sério? Ai, que vergonha! Ficou sem palavras, né? Ai, eu acho que sim! Você é perfeito! O que é aquilo? O que foi? Toma esse pouquinho e... Tê! Consegui! Não me dei! Ai, vem com a mamãe! Uma família perfeita! O que foi isso? O que é o raro? Eu odeio o raro! Mãe, eu não gosto disso! Eu quero ir pra casa! Eu tô muito, meu pai! Nós não temos uma! Engano seu! A casa perfeita está na nossa frente! Com certeza! Você merece! Eu sou muito feliz! Bem-vinda, querida! Nossa, esse lugar é tão bonito que eu fiquei! Eu te peguei! Esse é o melhor dia da minha vida, meu docinho! Ai, eu também! Posso te beijar? Claro! Ai, o que foi isso? Me batinou, pelo amor de Deus! Bebê, a gente não tá certo! Toma essa! Ah, não! Nossa filha, você tá me contando mal! Pequenininha, já chega! Você não vai machucar ninguém nunca! E o amor, por isso que você não pode fazer isso, tá bom? Me dá aqui! Tá tudo bem! Ai, eu sinto muito! Ela tá aprendendo! Ah, que seja! Foi mal, Dog Day! Querida, vamos pra casa agora! Mas eu quero brincar com as outras crianças! Espera aí aqui! Eu tenho que fazer isso mesmo? Sinto muito! Ah, isso não é o bastante! Você precisa educar! Gente, espera! Não pedimos desculpas! Vamos conversar com ela! Querida, voltei! Cadê ela, meu Deus? Pensei, meu irmão! Olha lá! Não é possível! Ela tá destruindo a casa! Temos que parar nela, rápido! Ai, eu pensei muito errado! Ela tá se comportando tão mal que o todo mundo! Para com isso! Não é, minha massa! Me parla! Você não brinca com isso, Maria! Finalmente ela tá bem! Espera um pouco, querida! Você quer um pirulito, não é? É todo o seu, bebê! Eu amo o pirulito! Me dá, me dá, me dá! Valeu, papai! Você é o melhor! Desculpe, docinho! Não, papai! Me solta! Eu quero sair daqui! Me solta! Ela é louca! O que fazer, Rapunzel? Esse é o melhor que podemos fazer! Mas ela saiu! O quê? Outra vez? Não devíamos ser afiados os dentes dela! Desfistei eles agora, é hora de fazer o caos! Vai lá! Vai lá! Vem lá! Onde você tá? Ela deve tá perto! Ai, meu Deus! Não, por favor! Não, por favor! Vocês não te ensinaram o que é feio e machucaram os outros! Ai! O que você fez com meu irmão? Para de tentar bater na gente! Isso é muito divertido! Por favor, eu vou com medo! Ai, eu também! Para de descobrir o que tem andando nos cadinhos! Não pode fazer isso! Eu vou te ensinar como se comportar, então aprende! Olha, me desculpa! Chega! Ela é um monstro que nem você! Ai, ela não é um monstro! Filho! Desculpa, mamãe! Eu não quero ser malvada! Tá tudo bem! Às vezes a gente precisa errar para aprender! Olha lá! Um presente especial para minha princesa! Incrível! Agora você pode brincar sem destruir nada ou ninguém! Experimenta! Que legal! Mas dá tudo certo! Sai da gente, seu remolio! Tá! E deu tudo certo! E deu tudo certo! Diz que eu não tô aqui! Ei, cachorrinho! Acha que pode se esconder de mim? Para de querer me assustar! Toma isso! Por que você tá fazendo isso? Porque você é indefeso! E muito fracote! Isso não faz sentido! Eu não fiz nada! Aí! Não, espera! Esse é o meu... Me devolve! Espera aí! Isso aqui é o dever de casa? Ei! Não! Eu passei a noite toda fazendo ele! Não é justo que você roube ele de mim! Por favor! Eu que decido que é justo! Não! Por favor! Para! Se você quisesse fazer o dever, tinha usado o Braylon! Não acha? Vai pensar dentro do armário! Eu não entendo! Eu nunca faço nada pra ele! Porque ele tem que encher o meu... Aí o quê? Ufa! Ah, Doggy! Deixa eu te ajudar! Ninguém merece isso! Ah! Obrigado! Você tá bem? Ah, bem! Acho que sim! Já passou! Já passou! Ai! Você é tão gentil! Ah! Você sabe! Eu gosto de homens gentis! Ah! Você gosta? Bem! Claro, Doggy! Homens sensíveis são mais para se enganar! Valeu, meu pelo saco! Nós podemos! Que bom, que idiota! Ei, bonitão! Olha o que eu consegui pra você, ó! Tá na mão! Mas, Cat Lady, eu achei que a gente... O quê? Achou que ia ganhar um beijo? Vai chorar, vai! Eu sei que eu sou um perdedor! Oh, diazinho ruim! Ah, Doggy Day, espera! Tudo bem, turma! Entregue o dever de casa que eu pedi pra vocês fazerem! Ah, não! Eu tô ferrado! Por quê? O meu aqui tá prontinho, senhorita Delight! Ai, seu trapaceiro! Vou te mostrar porque eu não deveria ter feito isso com o puro e inocente Doggy Day! Tá na mão! Tudo bem! Vamos ver! Você tá de sacanagem! Belezinha! Pra onde você vai? Algum problema? Por que você mesmo não responde, seu gato idiota? Não! É o mal-entendido! Ai! Não foi meu amor! Ai, eu preciso entregar o dever de casa, mas eu não sei o que fazer! Tudo bem! Vamos lá, Doggy Day! Cadê o seu dever de casa? Sua vó com o meu de novo? Tá bom! Então, é hora do castigo! Não, Delight! Espera! Doggy Day! Ai, ai! Eu tenho que fazer algo pra impedir! Vamos lá! Ai! Sua última esperança! Ai! O que que é isso? Era tudo que eu precisava! Olha só! Tá aqui! É melhor rezar, porque eu não vou ter piedade! Por favor, para! É tarde pra misericórdia! Eu tenho que acertar aqui! Olha só! Você não precisa me matar! Toma, por favor! Isso é meio incomum, mas vamos ver... Parece que tá certo... É, ok! Doggy Day, você tá liberado dessa vez! Com belo ar! Ai, cara! Foi realmente assustador! Espera! Ai, Doggy Day, você é um bom menino! Ai, obrigada! Impossível! Como ele tirou um a mais e eu levei uma chapuletada? Bom, eu tenho um plano! A aula acabou! Ai, finalmente acabou! Que chato! Bom, eu me sinto muito melhor depois de ajudá-lo! Nós seríamos um casal bem fofo! O quê? O que tá fazendo? Traitora! Eu tô fora daqui! Não me toca! Ai, a Doggy Lady é tão fofa! Eu espero que ela goste de mim também! Ai, o que que é isso? Isso foi ela, Doggy Lady! Onde você tá? Não tenta resistir ou eu vou te bater! Não, me solta! Ai, ai! Para com isso, Doggy Day me solta! Ai, meu Deus! Ele é tão fofade! Não vai fazer nada mesmo! Não, Catnap! Assusta ela! Eu tenho que ajudar! Ai, quem fez isso? Opa! Sim! O Catnap me pediu gentilmente pra cuidar de você! Muito gentilmente! Tu é um vendido! Eu não tenho tempo pra isso! Receba! O quê? É impossível! Você não sabia? A pele do elefante é mais dura que você pensa! Ah, amigo! Ai! O que você tá fazendo? Tu é cego? Eu tô tirando lixo! Ai, droga! Ele é muito mais forte que eu! O que que eu vou fazer pra parar ele? Desvantagens de ter um cérebro de cachorro! Puba, espera! Não cancela meu CPF! O quê? Isso é... Não tem pra onde ir! Desoi pra minhas patas! Senhor Itaterlite! Por favor! Abre! Eu tô em perigo! Me ajuda! O que tá acontecendo? Puba, ponte! Não vai! Já era! Ai, meu Deus! Senhorita Delight! Desculpa! É melhor eu ir embora! Ai, você tá se achando, não é? Mas você gosta! Mostradinho! Não, Puba, ponte! Desculpa! Não! Isso, Puba! E vê se toma cheio dessa cara! Ai, você quer ir querendo! Doug, Leite! Eu vim te salvar! Doug, dei! Não venha! É uma armadilha! Mas eu tenho que fazer isso! Por quê? Por quê? Ai! Eu ainda não acabei! Toma essa, cachorro de corra! Não! Machuca ele! Ele não merece! Cara, por que você é tão malvado? Você que é um fracote! Não! Você é um peso morto, sabia? Ai, perdoa ele! Você é um bom gato, não é, hein? Eu sou! Inútil! Doug, Leite! Eu não esperava por isso! Eu amo os vencedores! Eu sou muito melhor do que ele! Isso mesmo, bonitão! Você tá partindo meu coração! Espera, por que não me compre um presente para o e-mail, hein? O que você fez? Eu pensei que você gostava de mim! Doug, Leite! Foi tudo parte do seu plano! É claro, seu bobão! Não é dele que eu gosto! Ai, Doug, Leite! Você é minha heroína! Eu amo isso! Cuidado! Não! O que aconteceu? Se eu só... Eu vou te mostrar quantos posso e faz uma canoa! O que você fez? Doug, dei! Doug, Leite! Como você usa bater nela, seu covarde? Você não vai escapar dessa! Tá me ouvindo, gatinho? Que desculpa, porta! Eu vou acabar com isso de uma vez por todas! O que aconteceu? Doug, dei? Espera! Eu tinha que fazer isso há muito tempo! Para, Doug, dei! Doug, dei? Não! Você não é como ele! Meu amor, eu vou ser um bom gato! É tarde demais pra isso! Sem misericórdia! Não! Eu não quero morrer assim! Você não é um assassino! Acabou! Finalmente acabou! Eu ainda tô vivo! Tudo deu certo no final! Você é incrível! Meu santo gato! Alguém, por favor, nos ajude! Antes de ver, é tarde demais! Eu não quero morrer! Eu não quero morrer! Não! Por que você fez isso comigo? Eu achei que era um irmão! Penso errado, otário! Como sempre! Você vai pagar pelo que fez comigo! E dessa vez, eu vou fazer isso! Não tenho nada a perder! Tu tá doido, né? Não faz isso! Por favor! Você não é assim! Ah, lembra de mim agora? Nunca é tarde demais pra sua irmã lembrar que você existe! Aninho, por favor! Você não é assim! Não foi culpa sua e nem minha! Tem certeza? Como chegamos aqui? Tudo começou com os filhos! Ah, meus filhos! Não posso esperar pra vê-los! Ela é tão fofinha! Bom dia, meu pequeno raio de sol! Bom dia, mamãe! Não! Minha favorita! Sim, a minha também! Mas vamos ver o outro! Meu pequeno príncipe! Olha pra ele! O quê? Nunca comeu meleca, não? Ah, que nojo! Jogue ele fora! Eu não quero ver isso! Por que você tem que ser assim comigo? Durma bem, doce princesa! E eu? Maninho, eu não quero te deixar sozinho! Me dá sua mão! Ah! Ah, docinho! Seu aniversário tá chegando! Aniversário? Você disse que eu vou ganhar uma super festa? Claro! Mas é claro! Pequeno raio de sol! Parece ótimo! Mãe! Ah! Que escova ali! Eu vou ficar bem! Mas era mentira! Eu queria ser tão amado quanto você, maninha! Mas a mamãe nunca me ouviu! Nunca! Mamãe! Por favor, me escuta! Ai, o que ele quer agora? Ai, onde tá o pai dele? Mamãe, eu quero falar com você! Cala a boca! O que você quer? Você esqueceu que também é meu aniversário? Minha irmã e eu nascemos no mesmo dia! Ah, claro! Você é um vado! Vamos ver! Tudo bem! Isso vai ser mais do que o suficiente! Você não merece nada melhor que isso! É aniversário! Espera! Não! Fica aí, vai estragar! Maninho, onde tá indo? Eu não quero que você saia assim! O que ela fez foi errado! Você merece tanto quanto eu! Ai, é aniversário! Você tinha tantos presentes pra abrir! Ela deve ser muito amada! Ai, que alma brilhante! Mas eu também queria ser uma alma brilhante! Então me aproximei e coloquei a minha caixinha e esperei! Que divertido! Ah, o que temos aqui? Oi, senhor! Eu posso ter um presente? É minha festa de aniversário também! Eu não entendi nenhuma palavra, garoto! Mas eu tenho exatamente o que você quer! Sério? Eu tava esperando por isso! Obrigada! Outro presente pra nossa filha! Muito obrigado! Não se preocupa! É importante cuidar da geração futura! Era um chiclete? Eu tô lascada mesmo! Não! Eu não vou deixar o meu irmão sofrendo só porque os adultos são irresponsáveis com a gente! Hora do Parabéns! Hora do Parabéns! O que é isso? Só pra você! Nossa, menininha! Eu só vi Hora do Parabéns! Eu me aproximei pra chamar a atenção do papai! Mas não deu! Você consegue! Por que foi isso? Eu quero o bolo tanto que ele tá fazendo! Cuidado! O bolo! Ai, doeu! O que é isso? Não! O bolo! O caixa tinha se espalhado! Não! O bolo tava no ar e pronto pra me despedaçar! Pensa não! O bolo tá espedado! Que pena! Por que tá se mexendo? Cocô! Eu quase morri! Parece cocô! É só não! Eu juro que não fez cocô! Você não fez nada! Para de mentir! Não vou daqui! Não me deixe sozinho! Mas tudo já tá perdido, irmão! Espera um segundo! Esse lugar tá pegando fogo! Ai, anda! Todo mundo pra fora! Antes de virar churrasquinho! Não! Fica longe de mim! O que tá acontecendo? Olha! Tá pegando fogo, bicho! Mamãe! Papai! Não foi lá, não! Eu tenho que desaparele! Nós não queríamos arruinar sua festa, querida! É muito perigoso! Mamãe! Não, espera! Eu tentei desapareles! Mas não tinha nada que eu podia fazer! Não! Vocês estão bem! Mamãe! Eu! Ah! Essa aqui se faz pra eles! Mamãe! Papai! Por favor, sempre se lembre da gente! Adeus! Isso não pode ter acontecido! Vamos, maninho! Não! Não encosta em mim! Isso foi todo culpa sua! O aniversário! Presente! Sufono! Todo culpa sua! Por favor, não! Mas você é minha única família que eu tenho agora! Então, eu não sei! Tá tudo bem, maninho! Eu ainda te amo com tanto meu coração! Mas ele só amava você! E nunca eu! Só você! Sem ti! Mamãe! Eu sei que você não é assim! Parar com o meu sonho! Chamas estúpidas! Eu não digo! Eu vou acabar com isso de uma vez por todas! Maninho, por favor! Você não precisa acabar comigo! Eu não quero ver mais vocês! Eu vou dar um pé! Não! Não me deixe aqui! Não! Eu juro! Do fundo do meu coração que eu tentei o meu melhor pra salvar vocês dois! Quem tem agora? Irmão, eu sei que não me quer por perto, mas tem algo que é muito importante! Eu queria dar a você! Por favor, vai embora! Toma, tá na mão! Isso é o que eu acho que é? Como você conseguiu? Você! Eu sabia que ia gostar! Minha irmã? Sim? Eu senti sua falta! Eu também! Eles se foram! Isso tá maravilhoso! Eu tô ficando muito boa nisso! O que temos aqui? Vem, tá aí! Pra trás! Vai me convidar pra brincar! Por F-Cord! Não, dando giz de cera! Deixa eu dar um toque final! Tá faltando um pouco de vermelho! O que você fez? Você estragou tudo! Pra onde ele foi? Vai se meter em encrenca! Alguém para ele! Chega, por favor! Ah, isso dói! O que você tá fazendo? Estamos nos divertindo! Corpo, para já com isso! Sai agora daqui! Me desculpa, Tóquio Delícia! Ah, seu irmão babacha! Como se atreve, se... O que aconteceu? Seu irmão estragou! Caramba, não podia esperar o jantar, não! Passamos horas fazendo aquele bolo! Não é um chocolate, mas eu tenho outro bolo aqui! Ele é aqui o nosso! Eu amo chocolate! Não consegue ficar no azul! Você tá se metendo em problema! Eu não consigo evitar! Ah, talvez eu tenha sido dura com ele! Mas eu tenho outro bolo aqui, se você quiser! Ah, pra onde ele foi agora? Ah, você fora! Ele é um monstro! Goste-a-lá agora! Não, você acabou de comer e já tem mais! Ah, pobre Bob! Vai precisar tomar muito banho pra sair esse cheiro! Ai, gente! Ai, gente! Porra, porra! Porra, porra, porra! Eu acho que fui longe demais! Ai, irmãzinha! Só para! Se você não parar, eles vão te expulsar! Você não é mais um bebê! Se controla! Você tá me ouvindo? Você não toma jeito! Atrás de você! Já sei que eu vou estar de olho em você! Pensa no que eu tô sentindo também! Me gosta! Ele vai te matar! Sou idiota! Pra trás! Não! Você estragou tudo! Ai, ninguém gosta da minha irmã! Seu robô esquisito! Maninho! Eu esqueci que você era corajosa assim! Você ganhou! Isso foi incrível! O culpa! A gente fala disso mais tarde! Você vai me dar bronca? Ah, Crapy Corn? O que tá acontecendo? Alguém levou ele! É para mim! Pocô! Isso é por ter batido no chefeio! Você não pode levá-lo! Vamos, mano! Luta contra ele! Aí, Crapy! Tá cansada? Devolve ele! Maninha! Não se atrevo a machucar ele! Eu não consigo salvar a listazinha! Eu sou uma inútil! Mas eu não vou desistir! Espere por mim, Crapy! Não se atrevo a machucar! Não se atrevo a machucar! A gente tem que ir agora! Tem problema ver! Garotas, eu preciso de ajuda! De ajuda? Tá falando sério? Por favor! Espera! Olha, o Catnaps encontrou o meu irmão! Ajudem a resgatá-lo! Quem sabe o que aquele gato maluco vai fazer? Tadinho! Ele deve estar tão assustado! Ah, depois do que ele fez, é... Ele vai ter o gostinho do próprio remédio! Ele merece! Por favor, galera! Ele não é um cara mal! Ele vai pedir desculpas! Voltem aqui! Droga! Ninguém vai me ajudar! Crapycorn, onde você tá? Me responde! Eu preciso saber onde você tá! Ah, já tá! Não consigo me mexer! Não se preocupa! Eu vou te libertar! Não vai mesmo! Qual é, Crapy? Essa brincadeira! Não machucue, por favor! Catnaps! Ah, tá com inveja? Vem brincar, então! O quê? Ah, se me desvia! Ah, foi por pouco! Agora me tira logo daqui! Ai, caramba! Por favor, ele é meu irmão! Isso é por ele se meter na vida dos outros! Ele vai virar o belo almoço pra gente! O que você tá falando? Que horrível! Eu não vou deixar! Você? Você não pode fazer nada! Então tenta me parar, seu pastor! Aconteirinha! Ele precisa sofrer! Você não pode me parar, catnaps! Isso aí é açufura, amigo! Acho que é mesmo que vai sair! Crapyca, e cebolezinhas pra mim! É melhor você correr! O quê? Como ele? Não tem problema! Eu te prendo de novo! Quero ver você deitar! Ele é rápido! Pode apostar que eu sou! Me falta entender! Vou mostrar com quem você mexeu! Vou ter que pagar um dentista agora! A outra vai ter que ir pro hospital, isso sim! Não vou mais me segurar! Você machucou a minha irmã! E eu já mamou ele a mais demais! Eu te amo de qualquer jeito! Parem de falar besteira! Agora ele tá bravo! Vamos ver se você é tudo isso mesmo! Ai, ele bote forte! Acho que bota medo em mim? Vou te ensinar, seu pirralho! O que eu faço agora? Agora você fica paradinho pra eu te matar! Para! Ai, a culpa é toda minha! Me desculpa! Por favor! Te suciva de lição! Tá tudo bem! Você tá bem, então eu também tô! Não! Espera! Não é justo! Não era pra você morrer! Marinha! Acorda! Como eu deixei isso acontecer? Você sempre foi um desastre! Mas eu tinha muito perdido! Você é a luz da minha vida! Eu sou muito feliz por ser sua mãe! Ai, ele dorme igual um anjo! Que fofinho! Ai, Dog Lady! Quer sair comigo? Você vai acordar meu bebê! Ele tá dormindo! Vamos brincar! Ah, tá! Outro dia, então! Aquele moleque só me atrapalha! Eu amei o brinquedo, pai! Fico feliz que gostou, filho! Você tem um ótimo pai! Como vai ser o nome dele? Ele tem cara de Fred! Vem embora, esquisitão! Você é malvado! Eu tô sozinho! Do que adianta viver assim pra sempre? Meu coração não aguenta querer alguém pra mim! É isso! Foi bom enquanto durou! Adeus, mundo cruel! Uou, uou! O que tá acontecendo com meu colar? Ele tá maluco! Espera! Tem algo rolando comigo também! Meus braços! Uou! Que alto! Espera! Eu tô alto! Finalmente alcancei a minha forma grande! Com esse corpo eu posso fazer o que eu quiser! Hã? Mas que linda! Oi! Ai, filho! Não se faz disso! Que garotinho engraçado! Ele me lembra alguém! Onde é ele, mãe? Bom, a gente pode ser uma família! Isso! E podemos morar em uma casa bem bonita! O que acha? Aquela é a casa dos seus sonhos? Isso é piada, né? Você só pode estar brincando! Isso não é a casa dos sonhos! Casa dos sonhos é aquela! Um milhão de reais! Eu não tenho tanto dinheiro! Eu quero um homem rico! Não um homem pobre que nem você! Essa é a minha proposta! No meu bolso... Muito engraçado! Agora se nos der licença, temos coisas melhores pra fazer! Me liga quando encontrar um emprego! Espera! Não vai! Eu não acredito que eu ainda tô sozinho! Eu vou dar um jeito de comprar aquela casa! Ai, tá na hora de vender essa casa! É bom isso aí! Me dá a chave! Ai, ai, ai! Essa porta sai! Assim você não vai incomodar minha família! E eu vou ter uma nova vida! Eu vou te colocar num lugar confortável! Vamos nessa! Aqui é seu quarto! Tchau! Foi um prazer fazer um negócio com você! Agora que eu tenho a casa, vou conquistar aqueles dois! Algum dia vamos encontrar um pai que presta pra você! Seu frangão chegou, querida! Como você queria, eu fui atrás! Aquela casa agora é minha! E dá isso aqui! Eu não acredito que você conseguiu! Você roubou! Que mané roubar? Eu ganhei na loteria! Tem alguém com fome? Agora eu vou preparar um ensopado secreto! Tá na minha família há gerações! Aqui, meu amor! Espero que sinta o gosto do amor que eu botei! Ai, isso não é um hambúrguer! Você me daria isso pra comer? Se disse que cozinhava bem! Você me provou! Tá uma delícia! Bebê! Isso é um brinquedo? O que tem dentro? Eu posso que é legal! Espera! Não enfia a mão aí! É melhor brincar comigo! Solta! Ah, seu diabinho! É assim que é ter uma família! Eu também! Ai, que bom garoto! Eu te amo, querida! Não dá mais! Talvez só eu não consiga ser feliz! Eu acho que isso foi um erro! É, isso foi um erro! E você vai pagar! O que que tá rolando? Lembra quando eu disse que cumpri a casa? Bem, comprar é uma palavra meio forte! Ele é um ladrãozinho, mãe! Ah, para de me bater! Eu tenho uma cópia da chave! Ele paguei! Vamos bem, filho! Vamos se esconder! Vem aqui! Espera um pouco, amor! Entendi, eu fiz por amor! Pode sumir! Por que que você não tem coração? Eu não tenho! Hora de pagar! Sem reclamar! Você merece! Toma, machuca eles! Não se apreva a tocar no meu homem! Me solta! Seu passado maluco! Só toma! Ai, o que você tá fazendo? Eu vou chamar a polícia! Eu não acredito! Pensei que vocês me odiessem! Você é um desastre! Mas você tem boas intenções! Eu amo vocês! Já acabou a moleza! É hora da aula, Bob! Por que você tá dormindo? Eu não acredito! Eu tô com santa de você! Vai já pro quadro, anda! Ai, pra quadros? Tá bom! Tá se achando, né, querida? Então vai lá e resolve isso! Eu não tô entendendo nada! Ah, não, filha! Eu sou o robinho desse seu cérebro! Vai! Isso é físico! Não, tá logo! Eu não tenho o dia todo! Se não resolver em cinco segundos, vai entrar pra história! Ah, isso eu tenho a minha história! Então tá bom! Vamos tentar isso aqui! Anda logo! Eu sou o fim! Ai, eu espero que esteja certo! Vai lá, por favor! Eu tenho medo! Eu tenho medo! Eu tenho sério! Não, não, creio! Ai, eu tô tão inteligente! Eu sou o melhor que ganhos ele! Eu sou eu! Toma, comece! Ai! O quê? Por que tá fazendo isso? Ai, que nojo! Deus, por quê? Eu tô... Chiclete combina com você! Ai, isso é horrível! Isso é nojento! Ninguém me defendeu! Então eu tô sozinha! Ah, pelo menos você respondeu certo! Eu não sei nada daquilo! Relaxa, eu te ajudo! Valeu, Bob! Vamos destruir ele? Ah! Eu tenho uma ideia! Nada vai nos parar agora! Não, você não precisa da fórmula aí não! Ela nem sabe que planejamos! É, coloca tudo aí! Ai, eu adoro ser malvado! Ih, é divertido aprender! Então ela vai se amarrar nessa surpresinha! Bob, a sua lição de casa! Passa logo pra cá! É... Sim, professora, tá aqui a minha! Ai, calma, senhorita! Eu vou te dar a minha! Olha só, tá aqui! Ué, que nojo! Ai, solta! Sai daqui! Ai, desculpa, Bob! Bob, eu não acredito! Eu cansei de você! Eu não consigo acreditar que você é tão estúpida! 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 Você é bem estúpida, Bob! Você também tá de sacanagem! Ai, eu tô tão cansada disso! Então me escutem! Agora, seus imbecis, vocês vão misturar essas novas fórmulas de poção e valteira vermelha com amarela resultando na poção do amor! Molezinha! Com esse kit de química infantil, vou conseguir um 10 rapidinho! Oh! Uma poção do amor! Incrível! Eu sou um gênio! É, não é tão difícil! Três gotinhas e pronto! Uma poção do amor pros apaixonados! Espero fazer isso direito! Ah, não! Eu não tenho mais poção vermelha! O que eu vou fazer agora? A senhorita vai me matar! Ah, já sei! Ninguém vai perceber! Um pouco de tinta vermelha vai dar! Isso aí! O que tá acontecendo? Vai explodir! Crash! Hit Tube! Ai, não! O seguro não cobre nada disso! É hora de correr, gente! Vai! Não, não! A terra do mundo! Gente! Gente! Tá ficando pior que do porquinha! Foi culpa sua! Depois tu me agradece! Ai, como tu pesa! Ai, minha tromba! Eles morreram? Se salva! Não! Eu cansei de ser covarde! Eu vou salvá-los! Não! Corby, é muito perigoso! Você não é tão esperta assim! Eu não sou esperta! Eu sou esperta pra salvar eles! Você vai morrer! Meninas, espera! Eu vou salvar vocês! Sim! Ai! Ai, gente! Vamos lá! Vocês estão bem? Tá, tem tempo, gente! Vamos salvar os outros! Vamos lá, meninas! Eu prometo que você é uma boa amiga! Eu acho que não pode cumprir! Eu não aguento mais segurar! Hopi, me desculpa! Não, não me solta, por favor! Pelo menos antes de eu ficar junto, isso não pode acontecer! Que peguei! Aguenta, por favor! Mas vamos sair todos vivos! Pode ser muito assustado! Isso tem que eu trabalhar em equipe de verdade! Piada agora? É sério? Que cansado! Tá tudo bem? Não pode! Aí! Tá bom! Eu também não pude! Não, não! Socorro! Nós vamos te salvar, meninas! Cuidado, teto! Me desculpa! Eu esqueci de ir! Você também? Não! De novo, não! O Hopi, Crafty, saia logo! Ai, vamos lá, Crafty, acorda! A gente vai morrer! Ai, não! Já era! Não, minha menina! Não podemos fazer nada, senhorita! Eu sinto muito! Não mudamos ela! Sentimos muito! Não pode! O que? Não pode ser! Não! Chora, gente! A gente tá aqui! Oi, pessoal! Isso! Estou se perdendo! Estou se perdendo demais! A gente tava tão preocupado! Eu te amo tanto! Queria ter aqui! Você merece isso! Valeu, Crafty! Quem é o Diego? Eu sou eu! Ai, meu Deus! Que distanção! É a Bob! É a Bob! Essa chuva é tão assustadora! Ah! Atenho pra voz! Eu odeio passar fome! Eu odeio os dois! Alguém, por favor, me ajuda! Ai, só faça o Jornal Nacional nessa bodega! O que você quer? Tô com fome! Não é todo time! Ah, então vai preparar alguma coisa pra comer, que saco! Mas eu sempre cozinho! Essa do gatinho! Que bagunça é essa? Ai, não! Mas a gente ia limpando a casa de novo! Como se eu estivesse morando sozinho nessa misera! Se eu tivesse pás melhores, eu não teria que fazer tudo isso sozinho! Pronto! Finalmente uma jantinha digna! Ah! Ah, não! Ah! Ai, macarrão! Não gostou! Valeu, garoto! Pai, não! Eu tô com muita fome! Olha o que você fez! Ai, trata de limpar essa cozinha agora, jovenzinho! Eu tô cansada de você! Porra! Nunca! Luta! O quê? Não! Se eu ouvir mais um chorinho, eu juro que eu vou! Olha, deixa eu ouvir a TV! Por favor! Não importa! Comprar um, caraca! Eu sei o que isso significa! Não tem como fazer isso ficar mais rápido, não? É rede rapidão? O que será que isso faz? Ah! Agora descobri! Ai! Se eu quebrar isso, a minha mãe vai ficar brava! Ai! Que tontura! Ai, meu Deus! Faz isso parar! É assim que tudo vai acampar pra mim? Eu sou muito jovem pra... Morrer? Eu tô segura! Ufa! Tá! Ok, então tá ótimo! Você viu, mamãe? Não! Uau! Bom trabalho, filho! Agora me dá brinquedo! Você prometeu! Não! O quê? Você não cuidou deles, como eu cuido de você! Mamãe! Por favor! Ai, eu tava embora! Por que você tá mais comigo? O que é isso? Ah, o que temos aqui? Que garoto forte! Você quer vir com a gente? Não estamos brincando! Nunca podemos ter um filho! Você quer ser o nosso, hein? Desculpa! Não sei o que dizer! Isso é por não ter feito a comida de ontem! Você fez? Eu tô pegando resfriado aqui! Eles foram muito maus comigo! Eu vou com vocês! Esplêndido! Esse é o dia mais feliz da minha vida! Não te tá querendo! Não, sério! Cadê ele? Não acredito! Vocês moram aqui? Que demais! Parece exatamente como eu queria! Obrigado que eu te moro! Espera só, Teve, no seu quarto! O que houve? Tá com fome? Eu não quero cozinhar! Ninguém vai cozinhar aqui! Isso é incrível! A última vez que minha antiga mãe deixou eu comer alguma coisa gostosa, foi quando eu perdi minha primeira vida! Aqui eu finalmente posso ser eu mesmo! Sem me preocupar com alguém ficando bravo e me batendo sem motivo algum! Isso é pura alegria e diversão! Isso é um paraíso! E a melhor parte disso, não preciso conseguir! A vida é perfeita! Ai, que nozio! Como eu como isso? Onde está o meu filhote? Eu não sei onde o catnap está! Ah, já já ele aparece! Ai, meu gatinho! Esse é o melhor quarto que eu já vi na minha vida! Vou tirar uma sonequinha antes de brincar na noite toda! Bons sonhos! Durma bem, catnap! Eu amo você, meu gatinho querido! Catnap! Espera, o que foi isso? Mamãe? Ah, não. Foi só um trovão. Foi ela? Não, não foi não. Catnap! A janela é um imploro! Eu preciso de você! Eu vou me arrepender disso, eu tô sentindo! Meu garotinho! Vai embora! O que tá acontecendo? Ela é maluca! O que acontece? O que não consegue me ver feliz? Me deixe sozinha! Você pertence a mim agora! Vai limpar a casa toda e cozinhar! Jamais! Eu sou uma criança! Eu não posso fazer esse tipo de coisa! Para de apontar esse dedo! Suja pra mim! Agora você vai aprender uma lição! Eu não quero ver! Você vai aprender direitinho! Para com isso! O que você pensa que tá fazendo? Me deixe em paz agora! Toma essa! Eu te dou, hein? Eu tô com medo! É melhor começar a rezar, senão... Peraí, eu sou a vilã? Eu não posso fazer isso! Ele vai ficar melhor com você! Ele é um bom garoto! Eu é que sou toda bagunçada, então... Eu tô aqui! Não se preocupem, família! Eu vou proteger vocês desse ladrão! Isso é um mal-entendido! Mamãe! Mamãe, por favor! Não me dá! Eu amo você! Me perdoa! Você não pode fazer isso comigo! Nós somos você, querida! Sempre! Eu amo vocês dois! Eu esperei o dia todo por essa mordida! Que risco, querida! Ficou feliz que você gostou! Ah, olha só pra eles! São tão nidos e fofos! Que a mulher vai te separar! Oiê! Tava me perguntando... Será que eu posso... Tire essas mãos daqui! Ai, meu lanche aqui! Essa é a nossa comida! Vai pegar a sua! Ah, eu entendi! Isso daqui é pra ver as estrelas, filhão! Parece ótimo! Elas estão tão pertas! E aí, pessoal! O quê? Eu quero ver as estrelas! Eu posso me fazer isso! É claro que não! Você estragou tudo! Vai embora! Eu não tenho uma casa! Olha, eu fiz sozinho! Bom trabalho, filho! Somos todos grandes artistas! Desenhar me deixa muito feliz! É tão bom estar em família! É isso aí, família! Amo você! Que coisa! Mamãe! Pode melhorar se eu praticar mais! Olha só! Xespa daqui! Ai! Ai! Os seus desenhos são uma ofensa à arte! Vai embora! Você não merece estar aqui com a gente! Poxa! Eu fiz isso de coração e não fui o bastante! Desculpa se eu errei! Mas por que ninguém me quer? Márcio, o que é isso aqui? Será que o amor está me transformando? Ai, mas o que aconteceu? É... Eu sempre quis ser grande! Mas o que é isso? Eu te amo! Ai, que incrível! Eu sempre estive esperando por alguém assim! Você não vai ficar mais sozinha! Oi, mãe! Prazer em te conhecer! Ai, que mentira! Ai, vocês são os melhores! Se ao menos eu pudesse conseguir uma casa! Eu vi uma perfeita! Foi essa daqui que eu estava falando! Nossa, é incrível! Quanto custa? Querem comprar? Manda o Pix! A gente quer saber o preço e... Um milhão de reais! É pegar ou largar? Nossa, é muito caro! Quanto você tem? Deixa eu ver... Tá totalmente vazio! É... Que pena! Como eu pensei! Hahaha! Ai, vocês têm cara de pobretões! Então não encha o meu saco! Ai, meu sonho se foi! Eu preciso de um abraço! Desculpa, família! Ah, não se preocupa, querida! Eu vou conseguir! Eu sou muito bom no Minecraft! Minecraft? Isso vai ser moleza! Só espera só pra ver! Vamos lá! Uau, que profundo! Tão profundo! Querido, você tá bem aí embaixo, hein? É disso que eu tô falando! Hahaha! Isso é incrível! Alô, eu tô com dinheiro! Você é surdo! Eu falei pra não encher meu saco até ter o dinheiro! É... Minha nossa! Isso é ouro! Eu tô rico! Eu não posso recusar essa oferta! Me dá as chaves, por favor! Ah, claro! Foi um prazer fechar negócio com vocês, colegas! É... Passa pra cá! Essa casa toda... Finalmente estamos em casa! A gente estamos em casa e o que aconteceu aqui? Esse lugar tá uma zona! Como podemos viver assim? É só não caímos no golpe do PIXO! Tá, mamãe! Não chora! Vai ficar tudo bem! Obrigada, querido! Não se preocupa, querida! Eu vou consertar a casa toda! Inspirado pelo amor que eu tenho por vocês dois! Só esperem só e o papai aqui vai fazer seu trabalho, ok? Claro! Que o show comece! Eu vou limpar essa casa tão bem que a gente vai poder comer até no chão dela! Sempre temos que almejar algo melhor pra nossas vidas, tá bom? Isso é incrível! Você fez um ótimo trabalho por aqui! Eu tô com tanta fome! Que cheiro é esse? Não me diga que você também é um Masterchef! Ah, com certeza! Parece fenomenal, querido! Mal posso esperar pra provar tudo de uma vez! Obrigada! Espera, que barulho é esse? Gastamos todo o dinheiro que a gente tinha na casa consertando, mas não temos mais dinheiro pra mandar o Jubiswaldo pra escola! Mas é tão ruim! Olha só pra eles! Ai, meu coração! Tô vendo! Mas acabou o dinheiro, querida! Pelo menos nós temos... O que foi isso que aconteceu? Cadê o Jubiswaldo? Eu vou atrás dele! Filho, onde você tá? O que está acontecendo, filho? Por favor, diga-nos onde você está! Eu quero te salvar! Onde ele poderia estar? Ele tá perto! Meu Deus, ele tá muito perto! Ele tá na parede? Acho que é aqui! Ai, meu pé ficou preso! Não tem outro jeito! Eu vou derrubar ela! Toma! Ai, doeu a minha mão! Eu tô cansada! Meu querido, o que é isso? Eu vou salvar meu filho e essa parede estúpida tá no meu caminho! Toma essa! Ai, funcionou! Onde você tá? Ali! Tô tão assustado! Estamos aqui! Que bom que você tá bem, querido! O quê? Nossa! Incrível! Caramba! Mas espera, onde você encontrou isso? Ai, meu Deus, querido! É isso que nós precisávamos! Todos nossos problemas estão resolvidos! Vamos poder mandá-lo pra escola! Caramba! Estão salvos! Que incrível! Que demais! O que eu tô fazendo aqui? Eu não sou a Ereste! Me solta! Com medo que te leve! Eu disse pra me salvar! Não vai dar! Eu também fui pego e agora sou a sua! Minha sopa! Na verdade, isso aí, fui eu e aqui está o motivo! A minha obra-prima, a Poção do Amor! O quê, amor? Ai, não! Ai, não! Que isso é, Cássio! O que você vai fazer? Com essa TV aí! Um experimento que vocês vão adorar! Ai, bonitões! Venham pra mim! Como é que é? Eu não tava esperando isso! O que acharam? Nojento! O amor é nojento! Deixa eu se trazer! Dois, dois, dois! Paradinhos aí! Não tem saída! O único lugar que vocês vão é para os pés da Crafty! Ai, caramba! Ai, caramba! Ai, Crafty! Eu nunca tinha reparado na sua beleza! Vão atrás da sua dama! O poder do amor! E agora o rosa! Ai, que bonitinho! O quê? Alguém me ajuda! O monstro quer me atacar! Ai, Crafty! O azulinho! Vai embora! E não chega perto! Crafty, eu... Trouxe floras pra você! Ah, Catnep! Que gentil! Mas eu não! Ai, amor! Você prefere rosas? Muito bem, gentil! Não, Crafty! O que é que é que é eu? O que é que é que é que é eu? O que é que é que é que é eu? O que é 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 piada! Pare! Eu gosto de você e tô com uma milha! Crafty, você tem os quadros mais macios! Ai, meu Deus! Eu tô casena! Sai fora, nojento! O que é que você fez? Meu amor! Ai, por que que eu sou tão bonita? Eu sou um gênio, mas isso não é novidade! Ai, que bonitinho! Posso te amar! Não, seu urso intrometido! Nem olha pra isso! Ai, mas que cara esquisito! É bonita! Hoje é dia de azar! Ai, por favor! Estão me perseguindo! Abre! Crafty! Crafty! Não vou me achar! Não vou me achar! O que você está fugindo? Te amo! Meu Deus! Eu já fui por pouco! Crafty! Você me empresta seu cabeção, catinete! Claro, meu amigo! Eu sempre ouvi que sua cabeça ia ser útil algum dia! Nem doeu! Oh, Crafty! Oh, Crafty! Crafty, onde você está? Vem com a gente! Ela está ali! Ai, tão perfeita! Ai, tão perfeita! Seu talarigo! Ate a minha mini paz! Pensei que eu fosse um dos amigos, seu taidão! O que? O que é que eu vou fazer? Pensei que eu estou aqui! Pra ensinar uma lição! Tô vai ser que você também! Crafty! Ai, o que foi isso? Você vai pagar! Espero que seja bastante! O que é isso? Hora de levar meu poder para outro nível! Nem olha pra mim! Eu nem tava olhando! Vamos ver! O que? Sim, você tá bem? Meu amor! Não! Pra trás! Agora eu entendi uma porção do amor! Maldito! Ele vai ver só! Boa, não me estranha não! Eu não sou macho! Você é tão linda! Volta aqui! Maravilha! Eliott, seu lunático! Como ousa abusar do poder da ciência? Uma poção do amor? Você não merece amor! Crafty! O que você tá fazendo aqui? Ah, poção! Eu não sei do que você tá falando! Você sabe muito bem, Eliott! Poção do amor? Eu não sou tão bom assim! Ah, outra pilantra! Eu posso ver o que você tá escondendo aí atrás! Você tá certa! Eu sou um gênio! E essa é minha obra-prima! Ai, minha flor! Você vai pagar por isso, seu velho pirado! Eu tenho algo pra você também, Crafty! Pronta! Ação! Ai, não! Tchujão! Não! Hã? Que barulho é esse? Crafty? 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 Eu tô indo logo! Não pode ser piada, seu miserável! Eu vou fazer você pagar agora! Crafty, amor! Eu vou te fazer tão feliz, amorzinho! Eu tô bem! Vem aqui, Crafty! Meninos, eu não quero! E você? Do que você tá rindo? O quê? Tá de bom! Não vamos te machucar! Ai, pessoal, parem! A gente pode começar, eu! Você não pode esgafar, Crafty! Vai ser só um benzinho! Parem, vocês dois! Eu decido o que eu quero! Se vocês gostam tanto de mim, peguem aquele maluco e tirem a poção do amor de ele! Ai! Não, minha poção não! O que vamos fazer, mano? Não se atrevam! Pegue! Não liguem para o que ela diz! Não me adeçam! Aí, bonições, me escutem! Se quiserem o que eu quero, eu dou o que vocês quiserem! Claro, Crafty! É pra já! Não, por favor! Ele solta, seus malucos! Isso, peguei! Crafty, fizemos o seu pedido! Fizemos o seu pedido! Bom trabalho, rapazes! Exatamente o que eu queria! Mas antes do seu prêmio, acabem com ele! Não tenho piedade! Piedade! Não vamos ter piedade de você! Pessoal, por favor, vamos conversar! Sim, conversa! Vou acabar com você! Não! Catnap, reconsidere por mim! Tenha compaixão! Pessoal, vamos deixar ele vivo! O que você quiser, Crafty? Que bom que mudaram de ideia! Agora, ataquem! Que dorinho! Ataquem! Sim, Crafty! Não, esperem! Não! Vamos te comer vivo! É sério! Quero morrer! Por favor! Pessoal, já chega! Que covarde! Você não vai ser mais malvado! Não, eu juro! Desculpa! Então você não vai mais precisar disso! Olha só! Que roça mais bonito! Ai, cara! Minha cabeça! Ai, minha bunda! O quê? Tem uma surpresinha! Vamos lá, pessoal! O que aconteceu? Ai, foi por pouco! A aranha! Fique longe! Eita, que garanhão! Meninas, venham ver! Meu Deus, vão embora! O que foi que eu criei? Ótimo, meninas! Ai, que medo dela! Acho que ela tá corretida na minha prova! Ai, fica quieta! Ela tá vindo! Senhorita Piggy, decepcionante! Caramba, meu nome é só muito burra! Quando eu tirei! Ah, que saco! Nada bom! O quê? Não é possível! Eu não esperava mais! Mas eu estudei! Eu sou demais! Por quê? Ai, odeio essa matéria! Eu não liso pra nada! Nem o buba passou! Catnap? Senhorita Delight! Eu prometo que eu vou estudar muito mais na próxima! Consegui! Pai! Você tá aí! Ele vai ficar tão orgulhoso! Pai! Olha a nota que eu tirei em uma prova que todo mundo foi mal! Pronto? Olha! O quê? Nove! Ai, Catnap! Por que não foi um 10? Mas... Você é uma instituição! Nove é para medíocres! Desculpa, pai! Não é o bastante! Vai estudar! Pai! Eu tô cansado de estudar! Vai! Eu achei que você ia ficar feliz! Isso não é justo! O jantar está pronto, querido! Isso! Finalmente! Fiz uma coisa bem gostosa pra você estudar melhor! Comido! Mãe! Eu não vou comer isso! Tem gosto de lixo queimado! Você vai comer, sim! Eu aproveito o meu cérebro! Não! Ai, cara! Eu não consigo! Catnap! Mãe! Eu tô comendo! Felícia! O melhor que eu já provei! Super saboroso! Ai! Terminei! Tá bom, garoto! Eu acho que eu vou... Ai! Mas que desrespeito! Já pro seu quarto! Desculpa, mãe! Eu não queria ter... Esquece! Chato, chato... O quê? Eu vou continuar estudando, pai! Catnap! Filho! Vai limpar a bagunça! Hã? Que bagunça? Ai! Pai! Vai logo! Quero ver tudo brilhando! Mas... Tudo isso! Sozinho! Por favor! Isso tá impregnado! Por que tão tão duroso? Quanto tempo ninguém limpa a cozinha! Isso demorou um tempão! Mas pra mim tá perfeito! Tem certeza? Hã? Tá! Tem poeira aqui, Catnap! Você é um garoto mau! Me desculpa, pai! Porque eu nunca consigo agradar ele! Ai, Catnap! Vamos jogar! Bora jogar! Jogar? Sim! Vamos jogar! Eu sou o melhor jogador do mundo! Eles tão sérios? Eles vão ficar orgulhosos! Bug Day! Segura essa! Eu pego! Eu pego! Super chute! Isso é possível! Chute de águia! Olha aqui! Gol! Mãe! Pai! Vocês viram? Eu marquei três gols! Está orgulhoso de três! Eu esperava dez! O quê? O quê? Já chega por hoje! Pro seu quarto! Não! Por que ele é tão cruel? Aí, Catnap! Bora jogar no play! Bug Day! É claro! Entra aí! Eu vou ganhar! Não descapera! Peguem o cachorro! Você vai com a polícia, Pulguento! Você é um pecinho atrevido! Leve ele daqui! Levar ele? Bug Day! E você está de castigo! O quê? O quê? Amigo! Você é um péssimo! O quê? Já sabe, né? Já sabe, né? Não! Levem o cachorro! Você também! Catnap! Eu te ajudo a gente! Me dá pra ele! Legal! Não! O que está acontecendo? Se ele está de lado, você... Por favor, para! Apareçam! A hora da alegria já acabou, sabia? Ai, eu não vou morrer! Opa! Uma lezinha! Com licença! Esse é o sentimento de ser estalqueado! Na mosca! Não! Quem é esse cara? Ei! Olha onde pisa, seu garoto idiota! Agora tem o bebê também! Um bebezinho de chute! Você assustou! Mas é claro! Quem são esses dois? Ai, que bom que perguntou! Esse é o senhor da light! Eu! E o bebê da light! Vocês estão famintos! Bom, continue tentando! Porque vocês não vão me pegar! Isso é fácil! Inclusive, já pegamos dois! Catnap! Eles são insanos! Como vocês puderam ser tão crues com eles? Você precisa fugir antes que seja... O que vocês fizeram com os meus amigos? Você! O quê? Você! Vai pagar por isso! Não viu? Eu tenho bolsa! Espera um pouco! Vamos, rapaz! É! Eu não achei que fosse lutar! Não tem pra onde ir! Meu filhinho! Você está bem, meu filho? Você fez isso! O quê? Eu? Estou fora! Por favor! Aguente, meu docinho! E você vai atrás dele! Pode deixar! Ele vai pagar por isso! Robôs podem odiar! Ai! Até o conceito é distorcido! Ai! Por favor! Eu não estava falando da sua família! Eu juro! Não tem nenhum outro robô aqui! E pra sua informação, os robôs te odeiam! Um reiterado não! O que você disse? Tá achando graça? É! Que bonitinho! Espera um pouco! Pra onde foi o garoto? Eu vou te mostrar que é engraçado! Ai! Relaxa aí! Vai ser uma piada! Toma isso! Mas é mais forte do que eu pensava! Ai! O que foi aqui? Eu ainda estou com fome! Ah! Não! Não se atreva! Tá na hora da criança ir pra cama! Toma! Cara, eu estou ficando velho! Pelo menos me livrei dele! Já chega! Não esperava te ver de novo! E pela última vez! Relaxa, cara! Qual é? Não! Você vai pagar pelo que fez com meu filho! Mas ele está fatentando-me! Cala a boca, monstro! Você está me deixando irritado! Você está no mesmo buraco que o seu filho! Não mexe comigo! Que robôs fraquinhos! Filho! Querido! Onde vocês estão? Ai, não! Essa voz do meu bebê está chegando! Eu estou aqui agora! Está tudo bem! Tudo bem! Então é seu pai? Vamos abrir! Eu sou claustrofóbico! Obrigado, querido! Ele foi pagoso por isso! Não foi tão difícil! Senhorita, eu estou te chegando! Seu gato fedido! Você tentou acabar com a minha família! Eles começaram! Quem se trata? Não é justo! Vai provar do seu próprio veneno! É mesmo, é? Pode tentar! Se eles se virem agora, eu vou estar lascado! A menos que eu use isso! Você já era! É mesmo! O quê? Não! Você está me devendo uma, hein? Eu queria dois! Sim, eu sei! Mas espera! Eu não sou tão forte assim! Não! Não mais não com os meus pais, por favor! Eu imploro! Tá bom! Mas eles não merecem! Muito obrigado! Obrigada, Catnip! Valeu, Catnip! Que fofinho! Nós só queremos te pedir desculpas! Parece que eu sou um herói hoje! Sim! Agora é! Que fofinho! Que fofinho! Que fofinho!